Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Em votação à ata da sessão anterior, senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à ata da sessão. Perdão, passamos ao julgamento de processo. O processo número 23.720, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nova procuradora, senhoras conselheiras e maioria hoje, senhor conselheiro Fernando Polanco. Tratam os autos de consulta formulada a esta corte, no dia 27 de abril de 2017, pelo senhor Álvaro Cavalcani de Abuquerque, diretor-presidente do IAPEN, solicitando orientação quanto ao amparo legal para concessão de carona do Instituto de Administração Penitenciária, a Associação do Município do Acre Macri e a Associação Nossa Senhora da Saúde, a SAL, em face dos entendimentos divergentes no âmbito da instituição. Caminhada a documentação da FESA, por sua terceira IGCE, em relatório de análise técnica preliminar, de folhas 18, barra 16, concluiu considerando preliminarmente, pelo não conhecimento da presente consulta, por versar sobre caso concreto, e estar desacompanhada de parecer do órgão da assessoria técnica ou jurídica, o fundamento do artigo 142, parágrafo 2º e 6º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, para, no mérito, responder com o pré-julgamento de tese pela ausência de amparo legal para concessão de carona de autarquia à instituição privada, considerando o disposto do artigo 1º e 11 do Decreto 5.967, mais 2010. Observação. É entendimento deste tribunal que tais organizações que utilizam dinheiro público têm o dever de prestar as devidas contas, na fase inicial, ao município que participe ou opera a transferência do recurso e, posteriormente, a esta Corte de Contas. Muito bem. No entanto, levando em conta aqui o parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal 8.666, barra 93, bem assim, o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 5.967, de 2010, que regulamenta o sistema de registro de preço, estabelece em que as entidades controladas direto ou indiretamente pelos entes federativos subordinam-se ao seu regime. E, considerando o que dispõe a Lei Federal sobre a mencionada, não vejo empecilho legal para concessão, aspas, em caso, fecha aspas, pois essas entidades, frente à exigência de atendimento à Lei Federal 8.666, barra 93, cumprem essa exigência, corante se credenciam como, aspas, caronas, fecha aspas, nata de registro de preços produzidos por uma autarquia estadual. Não há estendimento para o caso dos entes federativos, pois as suas autarquias e fundação não estão autorizadas, aspas, a pegar carona, fecha aspas, nas atas de registro de preço das entidades de direito privado, vista em estarem vinculadas à Lei Licitatória, Grupo 1, Classe 3, Plenário Tribunal de Contas da União, TC007, 469, 2010, 1, 3. Caminhada ao processo do Ministério Público de Contas, esse por ser o Luiz Procurador Sérgio Cunha Mendonça, se pronuncia no feito às folhas 220, barra 21. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Senhor Presidente, demais conselheiros e conselheiras, é consulta da lavra do senhor Álvaro Cavalcante de Albuquerque Júnior, diretor interino do IAPEN, sobre a existência de amparo legal da concessão de carona à Associação Nossa Senhora da Saúde, ou ANSAL, e à Associação dos Municípios do Acre e AMAC, à luz da existência de posicionamentos divergentes a respeito. A terceira IGCS, na lua que apresenta consulta, versa sobre casos concretos e não está acompanhada de parecer técnico. No entanto, acolheu seu teor a título de pré-julgamento de tese e opinou pela impossibilidade de carona na hipótese face à ausência de amparo legal. Sob a perspectiva pedagógica e dos vários elementos que acompanham o expediente ou a demanda, concebemos o preenchimento dos requisitos da espécie. A indagação consiste na possibilidade ou não de a AMAC, Associação dos Municípios na Forma de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, e da ANSAL, qualificada como OSCIP, pegar em carona em ata de registro de preços do IAPEN, Autarquia Estadual. Ambas as associações são entidades privadas que não integram, portanto, à administração pública. No entanto, segundo o entendimento desta Corte, referidas organizações a manejarem recursos públicos devem prestar contas, a primeira, a cada município participante, e a segunda, diretamente, ao Tribunal, conforme acordam os 9527, 9.600, todos, de 2016. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 8666, bem como o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 5.967, que regulamenta o sistema de registro de preços, estabelecem que as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes federativos subordinam-se ao seu regime. Assim, não vislumbramos vedação legal para concessão em causa, uma vez que as referidas entidades, diante da exigência de atendimento à Lei 8666, cumprem tal dever em se credenciando como caronas em ata de registro de preços produzida por uma autarquia estadual. Já os entes federativos, suas autarquias e fundações, não estão autorizados a pegar carona em atas das entidades de direito privado, porque estas não estão estritamente vinculadas à lei licitatória, conforme entende o TCU com a decisão dada no processo 007-469-2010. Isto posto, o Ministério Público de conta, só pena pelo conhecimento da presente consulta e no mérito pela possibilidade de adesão à ata de registro de preços da administração direta ou indireta por parte de entidade privada mantida com recursos públicos ou submetida a controle externo estatal. É o parecer. Agradeço o Ministério Público. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Se eu lê seu voto no mesmo sentido, assim, sendo a data que eu incorporo e transcrevo da íntegra o parecer ministerial, torno meu voto e pela notificação ao consulente desta decisão. do voto. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o entendimento, senhor presidente. Conselheira do Sineberício. Com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.721. Continua como relator. Nobre conselheiro José Augusto Araújo de Parir, quem conceda a palavra? Eu agradeço a excelência, nobre procurador Maricérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor conselheiro Ronald Polanco. Eu prossigo. Agora, os autos, tratas de consulta formulada a esta corte de contas, do dia 2 de maio, deste exercício, pelo senhor João Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, quanto à possibilidade de as câmaras municipais do Estado do Acre contraírem empréstimos com instituições financeiras para construir suas sedes próprias. A caminhada da documentação da FAFSA, por sua segunda IGCE, em relatório de análise técnica de folha 06-09, concluiu considerando que a presente consulta preenche os requisitos de adicibilidade previsto no artigo 142 do Regimento Interno e manifestou-se pelo recebimento dos pedientes para respondê-lo em tese nos termos da Lei Federal 4.320-64 que as câmaras municipais não podem contrair empréstimos com instituições financeiras para construir suas sedes eis que o ingresso de receita de operação de crédito é ato de gestão de competência do prefeito, cabendo ao legislativo tão somente a autorização de sua realização. Caminhado do processo do Ministério Público de Contas, este a folha 18, o senhor e os procuradores Sérgio Cunha e Menonça se manifestam no feito. é o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, excelência. É consulta da lavra do senhor vereador Manuel Marcos, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, sobre a possibilidade do legislativo municipal contrair empréstimo junto à instituição financeira para fins de construção de sua sede. O expediente foi recebido no dia 2 de maio deste ano. A 2ª IGC pronunciou-se as folhas 6 a 9. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Corte, uma vez que não veio acompanhada comparecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente, em que pese a Câmara Municipal de Rio Branco dispor de procuradoria jurídica. Apesar da referida ausência, o Tribunal de Contas tem acatado indagações similares, destacando que a consulta corresponderá, aliás, correspondente, surtirá efeito normativo e constituirá prejulgamento de tese. Para fins de orientação, concordo, diz o procurador Sérgio Cunha, com o inteiro teor do relatório técnico da 2º IGCE, respondendo pela impossibilidade da contratação do empréstimo diretamente junto à instituição financeira, todavia podendo viabilizar a construção de sua sede a partir das medidas elencadas naquele relatório. Muito exposto, este MPC opina pelo encaminhamento de resposta ao consulente nos termos da interpretação adotada pela área técnica. É o parecer. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir seu voto. Sérgio Cunha, também no mesmo sentido eu adoto e incorporo o transcrevo da íntegra para o segundo serial que torna o meu voto. Em votação, conselheiro Ronald Polano, acompanho o entendimento. Conselheira do Sérgio Benício, com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria, com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, com o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Os dois processos seguintes, três e quatro, da pauta, que retiro de pauta, dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator, e passamos ao processo 22.520, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Pois não, presidente. Trato os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo 6.258, 2016, da segunda Câmara, exarado nos atos do processo 19.545, que aplicou multa ao ex-secretário de Cidadania e Assistência Social, senhor Antônio Torres, em virtude de não ter ouvido, enviado a documentação solicitada pelo tribunal através do ofício TCE barra CEDAFO, número da primeira GCE, número 394 de 2011 e 433 de 2011 também. O ex-gestor em suas razões recursais justifica que não enviou a documentação requerida pelo tribunal através do ofício DAFO já citado, pelo fato de ter acreditado à época que os seus colaboradores teriam respondido a contento a determinação do conselheiro relator, argumentando ainda que o não envio da documentação solicitada não causou empecilho algum para análise da apreciação de contas do Fundo de Assistência Social do exercício de 2005 tendo em vista que a mesma foi julgada regular com ressalva como se verifica no acordo 9.489 de 2016 plenário TCE folha 14 análise técnica das folhas 22 barra 25 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pela improcedência das alegações e ainda que fosse mantido o teor do acordo anterior da Câmara que arbitrou o valor da multa a ser aplicada em 3.570 reais parecer ministerial a folha 30 e 31 relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer Trata-se de recurso de reconsideração tempestiva da lavra do senhor Antônio Torres ex-secretário de Estado de Cidadania e Assistência Social tendo como objeto a reforma do acórdão 625 da segunda Câmara que apurou a responsabilidade do agente na falta de apresentação de documentação solicitada pelo relator do processo razão porque ele foi aplicada a multa com base no item quarto do artigo 89 da lei complementar estadual 38 a primeira GCA pronunciou suas folhas 22 a 25 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente recurso deve ser reconhecido a falta de atendimento da solicitação efetuada pelo nobre relator do processo de origem resultou na aplicação da multa com base no item quarto do artigo 89 da lei orgânica da corte devidamente fundamentada a primeira GCA analisou todos os pontos levantados no presente recurso e ratificou a manutenção da decisão recorrida verifica-se que o recorrente não logrou êxito em remover a grave infringência à norma legal confirmada no âmbito do processo de apuração de responsabilidade devendo ser mantida a multa imposta desse modo este ministério público de contas por seu procurador Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento é o parecer com a palavra nobre conselheiro relator para proferir seu voto Sr. Presidente verifica-se que o recorrente não enviou a documentação solicitada pelo tribunal através do ofício já citado verifica-se também que conforme relatado pelo recorrente o não envio da documentação decorreu do fato de que eu mesmo acreditava à época que seus colaboradores teriam respondido a determinação do conselheiro relator alega ainda o recorrente que em que pese o envio da documentação solicitada dando algum ouve para análise da apreciação de conta do fundo do exercício de 2005 uma vez que a mesma foi julgada regular com ressalvas como se verifica aí no acordo 9.489 de 2016 plenário folha 13 portanto levando em consideração que não restou demonstrado nos altos atos de má fé do gestor à época para o não atendimento e ainda considerando a não constatação de prejuízo ao prosseguimento do feito pelo não encaminhamento da documentação solicitada opino pela extinção da multa aplicada dessa forma voto pela extinção da multa do acordo já citado da primeira câmara e pela notificação do senhor Antônio Torres e do atual gestor da pasta a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento das solicitações desta corte de contas ou na impossibilidade de atendê-las que apresente justificativas plausíveis e logo depois pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente em votação conselheira José Augusto eu acompanho o relator conselheira do Siné Benício senhor presidente eu conheço do recurso e nego o provimento conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus senhor presidente eu também nego o provimento ao recurso voto igual da conselheira do decisão decidido por maioria no voto do termo nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo quanto ao provimento do feito a conselheira do Siné Benício de Araújo e a conselheira Maria de Jesus passamos ao processo 23 3.419 tem como relator a nobre conselheira do Siné Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira senhor conselheiro senhoras conselheiras trata-se de recurso de reconsideração contra o parecer prévio número 585 e o acordo número 9.575 ambos de 23 de junho de 2016 prolatados nos autos número 18 742 de 2014 que se referiam a prestação de contas da prefeitura de Mancio Lima relativo ao exercício de 2013 de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge de Malheiro o plenário decidiu por unanimidade que segue prestação de contas prefeitura ausência de comprovação do saldo financeiro não aplicação do percentual mínimo nas ações e serviços de saúde déficit na execução orçamentária inscrição em restos a pagar sem cobertura financeira despesa de pessoal acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal pagamento de despesas sem finalidade pública realização de despesas sem licitação inconsistências e incorreções contábeis no balanço e na DVP parecer prévio desfavorável à sua aprovação em sede de acordo foi condenado o recorrente a devolver aos cofres municipais a importância de 12.150 reais corrigida monetariamente referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem comprovação 150 reais e a realização de despesas sem finalidade pública 12 mil acrescida de multa de 10% nos termos da legislação regente foi também a ele aplicada a multa de 7.400 reais contra essa decisão o recorrente se insurge e antes do conhecimento da decisão protocolizou esclarecimento acerca das irregularidades apontadas pela data em seu relatório técnico objetivando que as contas da prefeitura de Mancio Lima relativas ao exercício de 2013 fossem julgadas regulares tendo a senhora presidente à época conselheira Nalu Maria Lima a governo determinado registro autuação e distribuição como recurso de reconsideração processo distribuído em 14 de 12 de 2016 e em cumprimento ao despacho de folha 85 foi encaminhado a DAFO que se manifestou por meio da segunda inspetoria geral de controle externo pelo provimento parcial do recurso para reformar o parecer prévio número 585 de 2016 e o acórdão número 9.575 de 2016 uma vez que foram saneados a ausência de comprovação do saldo financeiro de 150 reais o pagamento de despesas sem finalidade pública do montante de 12 mil reais e as inconsistências e incorreções contábeis no balanço financeiro mantendo-se a irregularidade das contas em razão das falhas detectadas e não esclarecidas o Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zvedo Lima manifestou-se as folhas 113 e 116 é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado excelência como visto recurso de reconsideração interposto pelo senhor Cleidson de Jesus Rocha ex-prefeito de Manchulima contra o parecer prévio 523 e o acórdão 8867 todos de 2014 este último que considerou irregulares as contas de gestão e o outro opinou por sua rejeição contra as referências de 2013 bem como aplicou multa aos responsáveis e as impropriedades apontadas na decisão recorrida número 1 condenar o gestor senhor Cleidson de Jesus Rocha a devolver as cofres de Manchulima a importância de R$ 12.150 em razão de ausência estou resumindo por gentileza R$ 150 não comprovados de transferência para o exercício seguinte e R$ 12.000 de despesas sem finalidade pública com acréscimo de 10% de multa com base no artigo 88 da lei orgânica da curso aplicação de multa de R$ 7.400 ao senhor prefeito e R$ 3.570 a senhora contadora Bruna Camila Maia Pinheiro com base nos itens 2º e 3º do artigo 89 da lei complementar 38 ao primeiro em face das irregularidades cometidas como letra A ausência de comprovação do saldo financeiro de R$ 150 não aplicação do percentual mínimo com a saúde déficit na execução orçamentária inscrição em restos a pagar sem cobertura de quase R$ 350.000 letra E despesa de pessoal acima do limite definido na LRF alcançando 71,19% da base de cálculo F pagamento de despesas sem finalidade pública de R$ 12.000 e G realização de despesas sem licitação em torno de R$ 225.000 e multa contadora com base nas inconsistências em correções contábeis no balanço e na DVP nas razões recursais o gestor insurge-se apenas contra as irregularidades constantes das letras A que é a ausência de comprovação de saldo F pagamento de despesas sem finalidade pública e G inconsistências em correções contábeis área técnica catua justificativas pertinentes à comprovação do saldo financeiro a finalidade pública da despesa de R$ 12.000 e a confiabilidade e integralidade do balanço financeiro quanto às inconsistências e ervas apresentadas no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais opinou pela manutenção das irregularidades o recurso é tempestivo adequado e interposto por parte legítima motivos pelos quais deve ser conhecido quanto ao mérito os novos extratos e conciliações juntados pelo recorrente comprovam que o saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 1.971.573,56 está corretamente consignado no balanço financeiro na verdade o saldo não comprovado de R$ 150 refere-se à conta bancária 3825 dígito 3 pertencente à Câmara de Manchulima que ao final do exercício apresentou o saldo zerado a origem também esclareceu que as notas de empenho 75 e 269 foram equivocadamente emitidas em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas no entanto apresentou cópia dos empenhos comprovando que o valor de R$ 12.000 é alusivo a serviços de publicidade prestados pela empresa rádio e televisão alimentada com relação às inconsistências das peças contábeis a quinta edição do manual de contabilidade aplicada ao setor público aplicada ao exercício sob análise orienta que o reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizada a conta do patrimônio líquido e evidenciada em notas explicativas de forma a não afetarem os resultados dos exercícios posteriores em síntese os balanços encerrados não devem ser alterados por ajustes em sua contabilidade devendo os resultados afetados pelos lançamentos incorretos ou omissos serem detalhadamente justificados no caso a forma adotada pelos responsáveis para a realização dos ajustes contábeis com a reabertura das contas do exercício demonstra a falta de segurança do sistema contábil doente e por consequência a ausência de confiabilidade das informações prestadas com reflexos diretos no exercício posterior por isso considerando que o defendente não apresentou justificativas para as inconsistências das peças contábeis limitando-se a apresentar novo balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais evidenciando alterações extemporâneas opina-se pela manutenção das irregularidades destaque-se no entanto que a área técnica concluiu que os ajustes efetuados no balanço financeiro não alteraram os valores das receitas e despesas orçamentares apontadas pela análise inicial motivo pelo qual se acorde nesse ponto as razões apresentadas pelo recorrente por fim percebe-se que houve substancial alteração da conta de bens móveis e imóveis doentes enquanto a prestação de contas inicial apontava um montante de 1 milhão R$ 514.093 na conta de bens móveis e R$ 15.145.313,42 na conta de bens imóveis novo balanço indicou o valor de R$ 8.883.602,03 e R$ 14.046.638,40 as contas de bens móveis e imóveis respectivamente sem a devida comprovação no inventário analítico de bens móveis e imóveis que deve ser cobrado na prestação de contas de 2014 ainda em trâmite desse modo a procuradora Ana Helena opina pelo conhecimento do recurso de reconsideração presente e no mérito pelo provimento parcial do mesmo excluindo apenas as irregularidades referentes à ausência de comprovação do saldo financeiro R$ 150 ao pagamento de despesas sem finalidade pública comprovada neste efeito de R$ 12.000 e as inconsistências do balanço financeiro mantendo-se as demais irregularidades apontadas tanto no parecer prévio quanto no acórdão recorridos por seus próprios fundamentos é o parecer com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração contra a decisão desta corte descrita no parecer prévio R$ 585 e acordo R$ 9.575 ambas de 2016 prolatados nos autos número 18.742 de 2014 que se referiam a prestação de contas da prefeitura de Manso Lima exercício de 2013 de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro antes de apreciar o mérito cumpre e informar que o recurso atende a todos os pressupostos razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito deste caminho cumpre e informar que dentre as irregularidades detectadas por ocasião da análise da prestação de contas da unidade e conforme o relatório técnico de folhas 87.105 foi possível esclarecer nessa fase o saldo financeiro uma vez que conforme os extratos bancários apresentados o seu valor era de R$ 1.971.573,56 devidamente evidenciado no balanço financeiro constante a folha 26 cujas inconsistências foram saneadas não havendo que se falar em devolução por parte do responsável também foi esclarecida da despesa no montante de R$ 12.000 uma vez que não era credor o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e sim a Rede Amazônica de Rádio e Televisão Limitada tendo havido equívoco no cadastro realizado pela unidade quanto as demais irregularidades não foram apresentadas pelo ex-prefeito informações suficientes para o esclarecimento das falhas apontadas antes posto conheço do recurso de reconsideração interposto e numérito dou-lhe parcial provimento para modificar o parecer prévio número 585 de 2016 para excluir os itens 2 e 7 e retificar o item 9 fazendo constar a seguinte redação mantendo-se a irregularidade das contas em razão dos demais itens 9 considerando as inconsistências e incorreções contábeis nos balanços orçamentário e patrimonial e na DVP quanto ao acordo número 9.575 de 2016 exclui o item 1 e as alíneas A e F do item 2 uma vez que não há saldo financeiro a ser devolvido e a despesa no valor de 12 mil reais foi devidamente esclarecida e modificar o valor da multa descrita no item 2 para 7.140 reais e arquivar os autos após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente senhoras e senhor conselheiro em votação conselheiro José Augusto com a relator conselheiro Ronald Polanco com a relator conselheira Analu Maria com a relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator passamos ao processo 22.069 tem como relator a nobre conselheira Analu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros doutor Mário senhoras e senhoras cuidam os autos da prestação de contas do fundo de desenvolvimento sustentável do estado do Acre e FDS referente ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima responsável pela gestão do fundo durante esse período o responsável pela contabilidade do fundo foi o senhor Carlos José Vasconcelo de Ogen indevidamente registrado no conselho regional de contabilidade sob o número aqui colocado a documentação da referida prestação de conta foi protocolada de forma eletrônica nesse tribunal dia 28 de abril de 2016 dentro do prazo estabelecido no item 2 parágrafo 2 do artigo 2 da resolução TCE 87 de 2013 o fundo foi criado pela lei estadual 1361 de 29 de dezembro de 2000 com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial sustentável do estado do Acre conforme disposição no artigo 31 da referida lei por seu turno o ministério público de contas junto a esse tribunal manifestou-se a folha 71 em parecer do senhor procurador chefe Mário Sérgio Neve de Oliveira na forma regimental os autos foram redistribuídos em 12 de abril de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para proferir para o seu parecer trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2015 do fundo estadual de desenvolvimento sustentável sob responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima cuja instrução cogitou sua irregularidade devido a diferença de 80 mil 792 reais e 60 centavos entre as informações patrimoniais dos sistemas GRP e Safira ausência de inventário de bens móveis e imóveis e falta de certidão de regularidade do contador que a subscreve citado o gestor sua resposta segundo a avaliação revelou pendência de 29 mil 618 reais e 25 centavos no balanço patrimonial da entidade nessas condições concordamos com seu julgamento como irregular com base nas letras B e C do item 3º do artigo 51 da lei orgânica do tribunal mediante a imputação de débito do valor impugnado incrementado dos consecutários previstos no caput do artigo 54 do citado diploma legal é o parecido uma palavra nobre conselheiro a relatora para proferir seu voto obrigado senhor presidente com base no que foi apurado pela DAF primeira IGCE e de tudo que consta nos autos restou a comprovação da divergência contábil entre o sistema Safira e o GRP no valor de 29.619 25 na conta estoque segundo a defesa do gestor justifica que tal falha é devida ao sistema Safira e o GRP não contemplar mecanismo de controle de almoxarifado em relação aos fundos por conta dessa situação o controle interno recomenda providência por parte da diretoria de gestão para devida inclusão do referido fundo no sistema do GRP para evitar essas diferenças no exercício de 2016 consultando o sistema elege constata-se decisões semelhantes por parte dessa cor de conta contida nos acordos 9.172 de 2015 9.336 de 2015 considerando ainda que a DAF IGCE não detectou indícios de prejuízo ao horário público mas tão somente erro de lançamento contábil falha no sistema Safira e GRP voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Acre e FDS referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima valendo como ressalva a não comprovação da divergência contábil entre o sistema Safira e GRP no valor de R$ 29.618,25 na conta estoque pela notificação do gestor responsável na época extensiva ao atual para que tome ciência do resultado apurado e providencie medida para solucionar as falhas detectadas dando ciência de tudo a esse tribunal de conta sob pena de responsabilidade legal dá ciência ao governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e providência que o caso requer por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas corretivas adotada por essa cor de conta após a sua formalidade de estilo pelo acreditamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Ronald Palanco acompanho o voto conselheira Maria de Jesus apanho o voto senhor decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 17.055 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente é uma uma denúncia para apurar responsabilidade no que diz respeito às supostas irregularidades da realização de concurso público para a contratação de pessoal por parte da prefeitura municipal do Jordão responsabilidade ainda do senhor Francisco Turiano de Farias prefeito no período de 2001 a 2004 é longa esse aqui mas não tem muito o que falar então esse é o relatório por fim o denunciado senhor Francisco Turiano a rolar no referido processo conforme o espaço vista a folha faleceu em 31 de dezembro de 2004 então mais de 12 anos o ministério público de conta e manifestação subscrita por seu procurador doutor João Zílio de Melo Neto pronunciou-se as folhas 302 a 303 ao relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu parecer trata-se de denúncia apresentada pelo senhor Hilário de Holanda Mello prefeito de Jordão entre 2005 e 2008 noticiando irregularidades e inconstitucionalidades no concurso público objeto do edital número 1 de 2002 realizado por seu antecessor submetido a consideração plenária na sessão ordinária de 20 de janeiro de 2005 decidiu-se por unanimidade pelo registro e a autuação do expediente como denúncia preliminarmente este ministério público de contas verifica que o presente feito foi autuado como apuração de responsabilidade razão pela qual faz-se necessária a retificação da autuação verifica-se que o concurso em questão objetivou selecionar 138 candidatos para o preenchimento de vagas de professor servente merendeira vigia motorista de barco auxiliar administrativo auxiliar operacional de serviços diversos motorista de máquinas pesadas fiscal de tributos agente administrativo técnico em agropecuária agente comunitário de saúde auxiliar de enfermagem e técnico em laboratório o feito foi registrado e autuado em 13 de 2 de 2005 quando já tinha transcorrido 3 anos da data de abertura do edital encaminhada a corte de GCE para análise instrução e parecer o feito permaneceu parado por 4 anos 6 meses e 25 dias ocasião em que foi pedida a notificação da origem para apresentar documentos em atenção a essa solicitação a DAFO encaminhou o expediente de folha 101 que não obteve resposta novamente o feito permaneceu parado por 6 anos 3 meses e 22 dias ocasião em que o expediente requisitório foi reeditado obtendo como resposta os documentos de folha 106 a 281 os quais só foram analisados um ano 1 mês e 23 dias após assim após 3 paralisações injustificadas na tramitação processual totalizando 12 anos 10 dias foi acostado o relatório de folhas 282 e 291 noticiando que a análise ficou prejudicada por não existir nos arquivos da prefeitura de Jordão documentos inerentes ao processo que originou e finalizou o concurso público em questão apesar disso noticia diversos indícios de irregularidade dentre as quais preterição da ordem classificatória extrapolação do número de vagas e desvio de função ou convocação de candidatos para cargos não previstos na edital ou razões pelas quais pede citação do ordenador de despesas à época senhor Francisco Turiano de Farias em despacho de folha 300 a nobre conselheira relatora informa que o senhor Francisco Turiano de Farias faleceu em 31 de dezembro de 2004 ou seja há mais de 12 anos ante o exposto considerando o longo lapso temporal já transcorrido e a inércia interna e da própria administração denunciante quanto a apuração tempestiva dos fatos e a inviabilidade do exercício contraditório da ampla defesa este Ministério Público por seu procurador João Isidro opina pelo trancamento e arquivamento do presente feito sem prejuízo de sua remessa com a regidoria da corte ao doutor Ministério Público Estadual para as providências que entenderem a adotar por fim sendo competência do tribunal apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título considerando tudo que foi relatado nestes autos bem como que consta do processo 19.957 de 2015 também se sugere a abertura de procedimento específico para ferir o cumprimento da norma estatuída no item 2 do artigo 37 da Carta Federal quanto a totalidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Jordão é o parecer uma palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto diante do exposto senhor presidente voto por considerar a consequente perda do objeto determino o arquivamento do presente feito sem prejuízo sua remessa para a corrigidoria dessa cor de conta para a devida apuração acerca dos fatos que culminaram na demora do julgamento do presente feito da ciência atual prefeito do município de Jordão dessa decisão extensiva ao senhor Hilário de Holanda Mel autor da denúncia à época é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto a senhora a todo respeito eu aqui essa última fase do parecer ministerial pede para que se verifique a efetividade do concurso realizado de acordo com a constituição e que exige a lei tanto federal como estadual que exige a lei que a lei de responsabilidade fiscal já existia vamos ver se tem elementos capazes de aquecer dentro do orçamento financeiro e vamos ver os cargos que há possibilidade de se levantar não se pode deixar isso para amanhã quando chegar a hora de aposentadoria estão irregulares é a última fase que quando se pede para apurar que o ministério público está fazendo a solicitação eu aqui conselheiro ronaldi palanco acompanha o relator conselheira docinéia benício com a relator senhor presidente conselheira maria de jesus acompanha nobre relator decisão decidiu-se por maioria por unanimidade temos o voto da nobre conselheira relatora divergindo em parte o nobre conselheiro josé augusta araúdo de faria passamos ao processo 23.487 continua como relatora nobre conselheira nalu maria quem conceda a palavra senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta é o processo 23.487 passamos ao processo 22.761 que continua como relatora a nobre conselheira nalu maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto temperativamente pelo senhor João Edivaldo Teles de Lima prefeito do município de Bujari à época por meio de seus procuradores legais aqui colocado é nos autos do processo que deu origem ao acordo recorrido aos membros dessa cor de conta acordaram por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator aqui também colocados os pontos a análise técnica da segunda IGC as folhas 83.105 se manifestou pelo provimento parcial do pedido de revisão os atos foram redistribuídos a essa relatoria em 26 de abril de 2017 o Ministério Público de Contas manifestou por meio de ser iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza as folhas 111 a 112 é o relatório seu presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado excelência como visto trata-se de pedido de revisão da lavra do senhor João Edivaldo Térez de Lima ex-prefeito de Bujari em face do parecer prévio do acordo que considerou irregulares suas contas de governo de gestão à frente da Prefeitura da Municipalidade em 2012 condenando-o a devolver 15.659,88 reais e multa acessória de 10% desse valor e ainda ao pagamento de multa sanção de 7.140 reais preliminarmente verifica-se que a fundamentação do gestor enquadra-se no item 3º do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte bem analisado pela 2ª GCE esta considerou sanada a inconsistência do saldo financeiro e o saldo da dívida flutuante permanecendo a irregularidade de abertura de créditos adicionais com recursos inexistentes e ou fictícios inconsistência do saldo patrimonial excesso de gasto com pessoal compra direta fora das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação e não criação do controle interno ante o exposto o colega Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do presente pedido por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento para que se reforme considerando o número 3 do parecer prévio 539 excluindo-se a parte do saldo financeiro retirando-se da condenação imposta ao senhor João Edvaldo Teres de Lima a devolução dos valores referentes à não comprovação do saldo financeiro e do saldo da dívida flutuante bem como a respectiva multa acessória imposta no item 2 do acordo 9053 mantendo-se o entendimento da irregularidade tanto das contas de governo quanto de suas contas de gestão é o parecer com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto pois não senhor presidente ante o exposto consubstanciado no relatório exalado pelo corpo técnico levando-se enquanto parecer do ministério público de contas voto pelo provimento do presente recurso interposto pelo senhor João Edvaldo Teles de Lima prefeito do município de Bujari a época por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 76 da lei complementar 38 dá-lhe provimento parcial retificando o parecer prévio número 539 de 2014 excluindo a irregularidade referência referente a ausência de comprovação do saldo financeiro saldo da dívida flutuante e ausência de controle interno porque é a época 2012 mantendo-se as demais permanências que embasaram o aresto recorrido retificar o acordo de 9.053 de 2014 excluído os itens 1 e 2 em decorrência da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e comprovação do saldo da dívida flutuante e tem 3 que foi pela prescrição quinquenal da pena nos termos do artigo 487 inciso 2 do CPC mantendo-se os demais itens e após as formalidades de estilo pelo acravamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Ronald Palan acompanha o voto também conselheira Dulce Né Benício conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora decisão decidiu-se a unanimidade em termos do voto da nobre conselheira relatora e encerrada a pauta passamos as comunicações com a palavra do Ministério Público de Contas obrigado excelência eu só gostaria de dar um bom dia a todos que comparecem a sessão muito obrigado conselheiro José Augusto de uma forma excelência bom fim de semana a todos conselheiro Ronald Palan da mesma forma desejar bom fim de semana a todos conselheira Dulce Né Benício excelência senhor presidente cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio e cumprimentar todos que estão aqui no plenário um bom dia a todos conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente cumprimentar todas e a todos conselheira Maria de Jesus também cumprimento a todos os presentes e nada a comunicar eu também quero agradecer a presença de todos o nosso pleno hoje está cheio ou melhor o nosso auditório está cheio agradeço a presença de todos a nossa sessão e agradeço aos nobres conselheiros ministério público de contas e nada mais havendo a tratar desejando a todos um bom final de semana dou por encerrada a presente sessão e convocada a outra para dia e hora regimental muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto